É isso aí, estamos de volta para trazer mais um conteúdo aqui no canal, Bloco de Notícias BR. Mas antes eu quero pedir a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like e vamos para a notícia. Acaba de chegar uma triste notícia, isso porque foi confirmado uma triste perda de um ator, conhecido por vários trabalhos, a perda acabou comovendo fãs nas redes sociais. Mas antes de continuar a informação, se você é novo no canal, se inscreva e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Trata-se de um ator conhecido por grandes trabalhos. De acordo com a informação, o ator morreu de falência de órgãos. A informação foi dada pelo advogado do ator em entrevista ao site TMZ. O artista sofreu uma lesão anos atrás que evoluiu para o quadro de falência de órgãos, segundo o site TMZ. O ator faleceu no rancho onde morava, na Califórnia. Ele estava ao lado dos filhos da esposa e de seu advogado. Trata-se do ator Chad McQueen, famoso por interpretar o vilão Dutch na franquia de filmes Karate Kid. Ele morreu aos 63 anos, na última quinta-feira 11, de falência de órgãos. Chad era o único filho do ator Steve McQueen e interpretou o vilão Dutch em Karate Kid. Ele também atuou em Karate Kid 2. Chad McQueen também atuou em franquias como Tira de Nova York e Velocidade Sem Limites. Ele também atuou em franquias como Tira de Nova York e Velocidade Sem Limites. Ele também atuou em franquias como Tira de Nova York. Ele também atuou em franquias como Tira de Nova York e Velocidade Sem Limites.